Estamos aqui para mais uma aventura do nosso Galimimus, trollador Saitama. Pra mim o que vier é lucro. Sim, estamos com o Saitama aqui para eliminar com um soco, ou melhor, um chute, todos e quaisquer herbívoros e carnívoros que ousam cruzar a nossa frente. Eu estou caminhando aqui pacificamente para chegar na outra doca. Vamos ver se aqui encontremos algum adversário à altura de Saitama. Será que iremos encontrar? Quem será que a gente irá chutar e eliminar com um só golpe? Demônio, dragão, tanto faz. Vamos para o pau. Aqui geralmente tem bastante o Tarraptor. Por enquanto está tudo calmo aqui, aparentemente. Está chovendo, eu estou precisando tomar água. Até vou tomar ali porque eu sei que tem uma pocinha. Então vamos chegar lá. Vou passar correndo então, vamos embora. Por aqui. Aparentemente está bem calmo. O que eu posso fazer aqui é ficar mais ou menos um tempinho deitado, escondido. Esperar alguém aparecer e a gente ataca. Claro que a gente vai ficar bem atento. E vocês sabem também que geralmente a gente gosta de trollar. Vai ser bom para dar um susto. Aqui, beleza. Tem uma pocinha aqui. Será que eu consigo pegar isso aqui? Aqui, é só me angular certinho. Espera aí. Espera aí, espera aí. Aí, ó. Aí, 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 aí. Cadê, cadê? Aí, ó. Beleza. Olha só quem está vindo correndo a toda velocidade, Uta Raptor. Isso significa trollagem. Vamos esperar ele aqui. Olha, ele está passando, velho. E é um Uta pequenininho ainda. Ali, ali. Bora, 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 bora. Toma. Caraca, foi só um soco. Olha eu aqui. Na verdade, um chute, né? Mas foi um chute bem dado. Like a Saitama. Coitado, velho, não sobreviveu. Isso é carnívoro. É isso que você merece. Aqui, ó. Toma essa. Coçar um pouquinho aqui. Pronto. Enfim, estamos aqui ainda no porto. Para mais trollagem, vamos esperar. Será chegar mais Uta Raptores? O bom é que eu vou exterminando à medida que os Uta vão chegando. Já chegou um, né? Daqui a pouco chegou uma galera. Um batedor, provavelmente. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui. Vamos explorar outro lugar. Eu sei que tem um laguinho aqui. Vou até dar um grito para ver se outro galimil vocês podem. E vamos continuar a nossa trollagem. Ah, não, galera. Acabei de escutar mais um Uta. Sério. Ó, de novo. Gritou. Está para cá. Não, aqui. Está para cá. Beleza. Vamos lá exterminar esses monstros com um chute só. Cadê? Está por aqui. Ó, estou escutando. Cada vez mais perto. Para cá, será? Aqui, ó. Ali está ele. Estou vendo. Olha só ele aqui. Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. Opa. E aí? Toma essa. Série imortalmente séria. Soco sério. Aí, velho. Feio. Toma. Acertei? Estou tentando me morder. Ah, não. Então vem aqui. Vem. É, me enfrente. Isso mesmo. De frente. Toma. Caraca, ele pulou. Toma. Já era. Ha! Eu acho até que era a reencarnação do outro Uta. Ó, outro Uta, velho. O que é isso? Outro Uta. Ah, não. Vamos atrás dele. Exterminador de Uta, que é o Saitama Destruidor de Uta. Aqui tem ele, ó. Toma. Eliminei? Acho que eliminei. Nossa, destruí todo. Caraca, destruímos muito o Tapa, Tony. Sério. Mais Uta já era. Tudo pequenininho ainda. Será que derrotar esse mané conta como o trabalho? Pó, Vim. Manda mais Uta. Manda mais Uta. Oh, o que eu tô vendo daqui? Oh, o Alu tá vindo na minha direção. E aí, Alu? Qual é que é? Quer entrar também? Aqui pra ti, ó. Oh, oh, oh. Opa, opa, opa. Toma. 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 Ah. Nossa, quase que ele me pegou. Passou perto essa. Passou perto. Vamos driblar. Toma chute. E aí, tá machucado? Oh, oh, opa. Ah, ele tentou me morder. Eu acabei de escutar de Lofossauro também. Toma mais chute. Vai cair, vai cair. Vamos derrubar. Ai, quase pegou. Muito perto passou essa. Oh, oh. E aí, Alinho? E aí, Alinho? E aí, Alinho? Ai, ai. Tá difícil colar nele. Tá dando uma de durão, mas dá pra ver que o bicho tá pegando. Ai, calma. Calma. Tá, vou esperar ele vir, ó. E aí, eu vou dar um driblão nele. Ó o driblão. Ó, tá vindo devagar. Ficou agachado. Aqui, pretinho, ó. Dancinha maluca. Isso, vem. Eita, nossa, rápido. Muito rápido. Oh, oh, oh. Tá, tá perigoso. Tá bem perigoso. Tudo bem que o nosso Saitama aqui é meio sinistro. Mas... Ó, tá agachado. Ai. Ai. Ai, ficou de costa. Ah, era a nossa chance. Era a nossa chance. Ah, ficou de costa de novo. Tá difícil, galera. Ele não deixa a abertura. Ah, é que seu soco é muito fraco, meu filho. Agora, 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 agora. Ah, que isso? Me acertou. Ah, não, não. Toma, acertei ele. Ah, vou ter que derrubar agora. Toma. Vambora, vambora. Toma chute. Caraca, não cai, velho? Ai, ai, ai. Opa, opa. Vambora, vambora. Desculpa aí, Alu. Valeu, tu é forte, cara. Era tudo brincadeira. Fica tranquilo. Olha, ele tá gritando atrás de mim. Ai. Socorro, bati na árvore. Nossa. Vambora, atravessar tudo e sair correndo. Nossa, agora eu tenho que correr. Corre, corre, corre. Vambora, vambora. Se afastar o máximo possível. Ah, como é que eu tomei a mordida do Alu? Na moral. Super inexplicável. Aqui, vamos ficar escondido aqui, ó. Beleza. Pronto. Tô de boa. Vamos ficar deitadão. Pessoal, deu ruim aqui pro Saitama. Infelizmente, a gente está precisando comer e tomar água urgentemente, senão a gente vai falecer. Eu vou ter que ir em direção aqui ao porto. Espero que a gente consiga sobreviver. Foi muita trollagem. Trollagem hardcore aqui. Não, não. Calma, irmão. Não é assim. Vambora. Vamos, Saitaminha. Vamos. A gente vai conseguir. Só preciso comer e tomar água. Urgentemente. Aí, cheguei aqui. Olha só o Alossauro ali, velho. Mandar amizade pra ele. Traga água agora entre o clã. Ó, amiguinha, amiguinha. Olha ele olhando aqui, ó. Aí, mandei amizade pra ele. Ó, tá o Uta ali que eu eliminei. Beleza. Se eu não me engano, tem água aqui, ó. É pra cá. Aqui, ó. Achei. Beleza. Vamos tomar água. Muito bom. Vamos encher um pouquinho. Daí a gente já sai correndo e procura comida. Vai, enche. Enche. Nossa, agora é em busca da sobrevivência, né? Do alimento. Anda, bora comer. E pronto. Beleza. Tá de boa, tá de boa. Vambora que a gente precisa procurar comida. Se eu não me engano, aqui tem, ó. Mais pra cima. Ah, eu não tô tão longe. Caraca, foi por um triz. Mas foi por um triz essa brincadeira com o Alossauro. E ó o Dilu gritando. Tá vindo o Dilufossauro ali no meio do mato? Ih, eu acho que ele tá seguindo o meu rastro. Pelo menos aqui eu acabei de comer. Tô de boa. Só tenho que voltar agora e encher um pouquinho mais a minha sede ali. Porque ela tá em falta. E onde é que tá esse Dilu? Olha o Dilu, ó. Mandar amizade. E o Alô acabou de gritar. E aí, Dilinho? Amigo aqui, cara. Eita! Calma, Dilu. Calma. Calma. Ó, mandou amizade. O que é isso? Tá mandando... Ó, suspeito, suspeito. Ah, ele tá dançando. Vou dançar. É o Genus, galera. É o Genus. Por exemplo, eu poderia ser o ciborgue platinado. E aí, Genus? Vambora? Vou dar amizade aqui. Será que ele vai me seguir? Vou dar mais uma dancinha. Parece que ele tá seguindo. Ou não? Ó, ele tá junto, ó. Ó, ele tá vindo, galera. Ai, que bonito. Consegui um companheiro aqui. É o Genus, galera. É o Genus. Vambora, sai. Tamo em Genus agora. Pera aí que eu sou muito mais rápido que ele, coitado. Venha. Vamos lá enfrentar o Alossauro novamente. Ele tá vindo mesmo, ó. Tá seguindo. Aê, maravilha. Muito bom. Estamos aqui no Nicta só pra vocês saberem, pessoal. Caso alguém quiser entrar. E aí? Cheguei. Cadê? Cadê o Alossauro? Cadê aquele Alossauro que tá enfrentando a gente? Pra onde ele foi? Fugiu? Eu acho que ele fugiu. Então aqui é nosso agora. Olha o Dilim ali. Aqui, Dilim. Ele tá gritando. Eu acho que ele tá chamando os amigos dele. Vou utilizar o faro. Vamos ver. Claro que não dá pra confiar muito, né? Mas é o Genos, galera. O Genos. A gente confia. Dá pra confiar nele. Só que não. Enfim. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Vamos ficar com o Saeitama por aqui, depois de altas trollagens e eliminações. Valeu a todos. Muito obrigado mesmo. Valeu. Até mais e tchau. Fuuuui.